Música Rapaziada, tá vindo aqui, né? Vou dispersar aqui, que vai chegar nela, vamos ver. 100 mil likes da metinha, hein? Oi moça, oi, tudo bom? Prazer, Mike, tudo bom com você? Como que você chama? Lara Lara, eu mudei pra cá agora e eu não conheço muito aqui, sabe? Você sabe onde que tem um posto de gasolina aqui perto? Não, moço, não conheço aqui também. É? Você é da onde? Ah, eu sou muito longe daqui. É? Não é daqui? Não. Ah, entendi. Você é solteira? Sim, eu sou solteira. Ah, legal, hein? Viu, sei lá, você poderia passar seu ato? Se de repente conversar, se conhecer, fazer amizade, sabe? Só na amizade mesmo. Não rola. Obrigada. Não rola? Não. De jeito nenhum? Não. Viu? Você tem certeza? Tenho. Ah, beleza, então. Você não quer, né? Beleza, então. Mas você tá com esse carro? É, eu tô. Ah não, mas o corpo é só aceito dar uma voltinha. O quê? O corpo é só aceito dar uma voltinha. Oxe, mas o que que tem de diferente? Não, mas... Eu nem falei que carro que eu tava, só chamei... Eu queria só puxar o assunto. Esse aqui é mais bonito? É. Mas você gosta mesmo? Sim, muito. Já andou num desse antes ou não? Não. Nunca andou? Uh-uh. Ah, mas nesse aqui você aceita? Pode ser. Olha, não sei, você gosta de carro bom. Não tem problema se fosse aquele ali? Se fosse aquele ali teria problema? Não, tô bem. Não? Não. Tem certeza? Sei. Eu acho que não sei se dá pra acreditar muito nisso não, hein? Me dá um motivo então, pra análise, então. Senão eu mudo de ideia. Ah, não sei. Te dou um beijo. Um beijo? Uhum. Será? Você acha que é um bom motivo? Será que é um bom motivo? Talvez. E se você não beijar bem? Oi? E se você não beijar bem? Consequência, né? Hã? Consequência. Você confia assim no taco assim? Claro. Não sei não, hein? Será? Não sei, moço. Tudo isso pra andar de carro? É. Então eu quero ver então. O quê? Você quer ver meu beijo? Tá bem? Beijar? Muito. Vai aí. Gostoso te beijar, viu? Só que eu acho que você usa muita língua. Isso é muito interesseira. Ó. Não vai rolar não. Ai, moço. Não vai rolar não. Se você fosse mais humilde... Ai, você. Se você não tivesse carro, você não pega mulher nenhuma. Ó. É, velho. Você vê aí, né? Interesseira, né? Ah, vai caçar aqui, hein? Vai caçar. Ai, rapaziada. Vocês estão vendo? Ui, interesseira. Nossa, mano. Nossa, me deu uma lambida, mano. Me deu uma lambida na cara. Esse vídeo parece muito like, mano. Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou ficar aqui mais um pouco, né? Ficar aqui mais um pouquinho aqui. E vamos ver se vai passar mais alguma menina, tá ligado? Pra gente fazer o teste, mano. Lembrando, se você gosta desse tipo de vídeo, eu peço pra você se inscrever aqui no canal pra mim trazer muito mais, tá ligado? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ficar aqui, ó. E vamos ver, mano, se vai passar mais alguma menina pra gente fazer o teste das interesseiras, mano. Esse vídeo tá ficando épico aí, mano. Tá ligado lambidão. Rapaziada, tá ligado na minha. Vou fazer o teste. Só que eu vou fazer diferente. Eu vou ficar aqui no corretão. Você não vai, então. Oi. 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 Viu? Você tem um minutinho? Pode falar. Como que você chama? Bruna. Bruna. Prazer, Mike. Prazer. Viu? Eu mudei pra cá agora. Eu não conheço muito aqui ainda, sabe? E, meu, eu procurei um posto de gasolina aqui perto. Não tô achando. Sabe onde tem um posto de gasolina aqui perto? Sei. Tem um aqui em cima, pertinho. Aqui? Vai pra que lado? Pra cima, lá. Lá pra cima? Sim. Ah, entendi. Viu, você mora muito longe daqui? Você mora perto ou como que é? Não, é perto. É perto? Ah, legal. E você é solteira? Sou. Solteira. Não, aí você é até bom demais pra ser verdade, né? Simpática, solteira. Obrigada. Você tava aprontando o quê? Tava na academia? Tá. Ah, legal. Viu? Sei lá, você não poderia passar seu WhatsApp pra mim? De repente, nós marcar aí de conversar, trocar uma ideia. Eu era lá do Acre, sabe? Eu era lá do Acre. Eu não conheço nada aqui. Nada. Tô perdido, perdidinho, perdidinho, perdidinho. Aí eu não conheço nada, sei lá. Você veio fazer o quê aqui? Ah, eu mudei pra cá junto com a minha família, sabe? Aí também... E meu, eu não conheço nada aqui. Não tem amigo, não tem nada. Passou o ato pra mim, olha. De repente, sei lá. Quer ver? Ó, anota aqui, ó. Anota aqui, pode anotar. Ah, Bruna. Deixa eu salvar. Se viu, se quiser eu te dou uma carona, tá na sua casa. Não sei se tem algum problema aí pra você. Não. Vi que você tá sozinho e tal. Se quiser eu te levo e tá na sua casa. Pode ser. Pode ser? Uhum. Então vamos lá, se quiser. Se quiser eu te dou uma carona. Tem algum problema se nós for de carro? Não. Não? Não. Não tem problema? Não. Você não quer ir com aquele? Não. Tanto faz. Tanto faz? Certeza? Sim. Ó, é? Verdade mesmo? Sim. É carro do mesmo jeito. É carro do mesmo jeito? Ah, então beleza, então, né? Aí, rapaziada. Ô, louco. Então vamos, né? Vamos. Vai ter muitas festas aqui em Londrina aqui. Porque lá no Acre tinha muito churrasco de dinossauro, sabe? Sei. É, o negócio era meio louco lá. É, rapaziada. Voltei em casa. Mano, fiz amizade hoje, vocês viram? Com a Bruna. Isso mesmo, fiz amizade. Mano, como que pode, né? Tem mulher que é muito interesseira. Tipo, a primeira lá que eu encontrei. Vocês viram? Muito interesseira. A menina me ofereceu um beijo pra eu dar uma carona pra ela. Vê se tem cabimento um negócio desse. A menina falava, não, eu te beijo, você me leva. Mas engraçado que na hora que eu tava no carro ali no Onix, ela não quis nem saber. Agora já a outra. Foi super humilde, tá ligado? Mano, foi muito humilde. Eu chamei ela pra andar no carro e ela não ligou na hora que ela viu que o carro era o Onix. Ela não se importou, tá ligado? Ela foi muito humilde. E por ela, esse vídeo aqui merece muito like, tá ligado? Uma metinha aqui já, ó, de 100 mil likes. Será que a gente consegue atingir essa meta? Vai depender aí de vocês. Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. Nóis. Valeu. Fui. Tchau.